Música 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 Acabei de ver Mas a fila vai tirar foto Então ele Kurt Estou indo só que eu perdi Deixa eu pegar a visão O cara vai cansar de tirar foto Música Música Emolta Eles vão lá Música A Ale é destacado Já conhecia o adequado Música Mas você vai querer tirar foto Tem fila Vai tirar foto, você tem que entrar na fila aí, ó. As moças tiram foto aqui, papo, a você. Eu vou pular, senhor. Deu um monte de doido, chega abraçando, papo. Eu sou seu, pô. Chega abraçando, beijo o pé. Abaixa e beijo o pé. Ficar de joelho, vem na praia. Rapaz, humildade pura esse cara, velho. A equipe deve ser uma fraca, não? Não, não mentira. Sim, e aí, velho? Cadê Alexandre? Cadê Alexandre? Eu não tô vendo. Tá, onde essa porra? Vai, pede logo sua foto aí, que minha mão tá cansando já, velho. Olha a minha pessoa, viu? Chegando na hora certa. Sei lá, talvez. Sei lá. Você vai ter que furar a fila aí. Você vai ter que furar a fila. Isso aqui é a tentativa de um indivíduo de tirar a foto com a leiva, assim. Aí, você dormiu de novo. Você dormiu de novo. Você vai ter que furar a fila. De novo, não vou botar. É agora, hein, galera. Uma, duas, três. Já fui. Vai tirar também? Tem fila, velho, pai. Aí é presente, tudo bom. Valeu, Ale. Vamos, João. Beleza, mano. Cadê? Você não vai tirar não? Vai tirar não, Canilson? Volta. Ah, eu vou tirar. Tira aqui do meu celular. Segura. É, galera. Isso aqui é um encontro em Salvador. Diz que Curitiba tinha sido maior até agora. da 7.8, tudo da 7.8. Mas eu acho que Salvador bateu Curitiba, né? Mas é isso. Fala aí, manda um recado pra galera aí. Você é quem? Subido também. E você produz o que da gente? A nova linha da Acelera Mais chegando aí. Tira o braço da frente, mostra a camisa pra cá. Porra. Porra. Tira o dedo da Acelera Mais. Porra, não sabe vender imagem. Porra. Porra, é aqui, galera. Eu não sei nem o que é isso aqui que tá no peito da camisa. Mas é da Acelera Mais também. O que é isso aqui? India Motorcycle. Caguei. Mas enfim, em breve vocês vão poder adquirir isso aqui. Tem mulher no encontro. Primeira vez tem mulher no encontro. Eita, pô. Essa parte não pode mostrar, não. Porque senão as negas começam a dizer... Você não disse que não tinha mulher, pai, pai, pai. E aí é problema. Mais alguma coisa a dizer? Venda a sua imagem pra ser. Sua chance agora de fazer o nome da college. A gente vai vir forte aí nessas camisas. Pronto. Esse aqui, galera, é o Tadalafelas da gente. Toda vez que a gente manda dar um recado, Tadalafelas é só cumpre Tadalafelas. Daqui é cumpre camisa na mão da gente. Muitas novidades em 2018, viu? Como você não vai filmar? Pô, foi mal. Tá parecendo seu... Muitas novidades em 2018. O canal ficou parado. Que canal é esse aí? Explique que canal é esse. Zero Off Filmes. Siga lá no YouTube. E aí vai ter o que agora em 2018? Muita novidade. Pá. Pode seguir que vai vir. Vai ter alguma coisa que preste. Vamos ver. Aí é parceria do Açadalha Mais. Pá, Zero Off. Vamos ver mais quem é. Ó, galera. J2 aqui da 7.8 Filmes. Projetinho básico. Turbo. É... Um intake ali. Um mangote. É... Diz que esse carro tem aproximadamente 226 cv. 35 km do top. Up aí, esqueça. Talvez, quem sabe, com o Civic mais... A gente vai mexer naquela hora. Up aí, tudo no cacete. O custo... Mas enfim, galera. Só pra mostrar pra vocês. Sim, ó. Esse manômetro aqui é de quê? Sim. Tá uma perturbação absurda isso aqui. Tá lotado. Tá lotado. Eu tô azoado já. Eu tô azoado agora. Eu tô muito doido, eu tô ocupado. Qual foi? Já foi, pulou de tudo. Acelerar mais. E aí, meu? Beleza? Valeu, valeu. E aí, meu? E aí, meu? E aí, meu? Não, não, não. Se você procurar, você pode acelerar mais. Mas vamos lá no canal. Você pode acelerar mais do que você vai fazer? Isso, irmão! Beleza aí, galera! Reconheceu a gente aqui e mais um inscrito! É isso aí. Vou ficar para fora, mecânia, só para começar um pouco de leve, pesquisar bastante, pra gente conversar com quem entende pra não tá falando besteira, né? Tô há 4 anos já aí precisando. Cala a boca, Aluninha! Zoeira! Entende, entende pra caralho, galera, entende pra caralho aí, o Bahia é o meca do carro. De um no tubo aí... Daqui a pouco eu tô com um colega seu aí, né? E aí E aí E aí E aí E aí É a thumb do vídeo! É a thumb do vídeo aí! Paga embreagem agora! Tchau, tchau!